Agora vamos às perguntas sobre Malu. Ou seja, a resposta que vale certo é a da Malu. Dani, bem atenta. Qual o livro de cabeceira da Malu? Nossa Senhora. Ih, nem precisa. Bem, só essa primeira parte já deu pra dar. Já, 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 já. Adoro quando... Faz ponto. 3, 2, 1, valendo! A Cura de Schopenhauer. A Cura de Schopenhauer. Muito bem! Amor, te amo. Que demais! Qual sobremesa preferida da Malu? Hum... Olha que lindo! Ih, Jesus, deu ruim. 3, 2, 1, valendo! Chocolate. Creme bruleba estalhada. Ah, não. Mas não é minha preferida. A preferida é de amor, assim. A nossa sobremesa é mais romântica, mais linda do mundo que você ama. Mas não é... A pergunta não é a nossa sobremesa. Ah, a pergunta... É a dela. É a minha. Chocolate é minha sobremesa, é o que você mais come na vida. Amor, você errou. Eu... Eu errei? Você errou a sua sobremesa. Eu não lembro o que você... Ó... Ó... Você lembra que ela falou no início que a resposta certa era minha? É verdade. É verdade. Sinto muito. Isso é o que Fernandinha diz, mas é tudo... Ela é dona do programa, ó. Chama Vai Fernandinha. Mas ela não é árbitro. Ela não é... Não é... Seu Marnaldo. Vai Fernandinha, continua. A regra está clara, hein? Pergunta sobre Malu. Qual a flor que a Malu mais gosta? Não é a que você compra, é a que ela mais gosta. Tem brilho. Você tem flor preferida? Tem que ter agora. Valendo. Orquídea. Você escreveu... Eu fiz um polêmio pra você chamando rosa. Ai, car... Mas foi você que fez, não é a minha no livro. Orquídea branca. Ó, essa aqui vai dar barraca em casa depois. Ó... Ai, Jesus. Orquídea, aquela coisa magra. Inexpressiva. Pálida. Você concentra. Me concentra em quê? Me concentra. Me concentra em quê? Parece que a gente tá viva. É enciclopédia de... Você é enciclopédia? É um curso? É um OAB? Olha, eu vou fazer uma listinha em casa. Ah, tá. Qual o primeiro lugar que a Malu trabalhou como jornalista? Hum... Essa não tem como dar ruim. Jornalista ou estagiária? É... Qual que você acha que pode ser mais fácil pra ela, pra ajudar? Rapaz... Se não for, é só pra vocês rirem. Valendo! Canal Rural. Ah, você tem... Canal Rural! Boa, garota! Sabia nada de faca! Para de faca! Sabe a sensação que eu tenho? Sabe melhores amigas que se divertem e falam besteira o tempo inteiro? Elas são muito... muito... zoação uma com a outra. Cara... E as crianças? O nome mais doce da casa é Malu. Que todo mundo é Malu. Malu, Malu. Aí Bela vem e fala assim, ó... Mamãe Dandã tá ali, ó. Vai lá e fala... Não, isso é com você. Não! Chama a Mamãe Dandã. Ela tá ali. Aí ela vai... Aí a Daniela às vezes tá... Ela... Ela sai, né, do planeta. Ela entra no universo dela de música. Enfim... E aí ela tá aqui... Aí Bela faz assim... Mãe Dandã... Puxa seu rosto. Aí... Aí atuando. E continua. E a música não sei o quê. Mãe Dandã... E eu fico daqui olhando. Você que é a mãe da bronca? Eu sou. E você é a mãe da brincadeira? Eu... Eu dou uma bronca mais leve. Assim... Eu falo docemente, assim, sobre as coisas. Eu faço refletir. Eu sou existencialista, louca. Que chega e questiona. Claro. E sento. E faço psicanálise. Sabe? Terapia. E eu falo, você vai ficar de castigo até os 30 anos. Mas é... Eu gosto de saber o que tá acontecendo na vida das meninas, assim... De adolescente mesmo. Eu entro no quarto e falo, e aí? Me fala o que tá pegando na faculdade. Ah, e aí? Na escola? Quem tá pegando quem? Rolou algum barraco essa semana? Alguém brigou? Elas me contam as histórias. Mamãe próxima, confidente amiga, entendi. Não, amiga não. Amiga não. Sou mãe. Confidente só. Elas contam as coisas... Ela finge que é amiga, né? Mas eu... Eu não fingo que sou amiga. Para de ser louca.